Olá, eu sou Douglas de Freitas, sou curador associado do Instituto Inhotim, e hoje a gente dá sequência a uma série de diálogos do Inhotim. Hoje eu recebo Marilá Dardô. A Marilá é artista há mais de 20 anos agora, ela nasceu em Belo Horizonte, está morando em Portugal, de mudança para o México, e tem um pavilhão no Instituto Inhotim. Marilá, obrigado por esse teu convite, bem-vinda. Obrigada, é um prazer o convite participar dessa série. Bom, Marilá, acho que para começar a gente já direto pode chegar no ponto do trabalho, feito em 2002, a origem da obra de arte, e que quase 20 anos do trabalho, e que foi instalado em 2011, quase 10 anos atrás no Inhotim. Eu queria que você falasse um pouco desse, da origem do trabalho, assim, quais eram as questões que estavam presentes, te tocando na sua produção, no momento, em 2002, quando você pensou esse trabalho. É, a primeira vez que eu, enfim, quando eu criei o trabalho, né, foi a partir de um convite para fazer uma obra no Museu da Pampulha. A área que eu tinha disponível era um projeto que chamava Projeto Pampulha, né, que na época o curador do Museu da Pampulha era o Adriano Pedrosa, e ele me convidou para participar desse projeto em que havia uma exposição sempre de um artista mais reconhecido e um artista mais jovem. E, enfim, quando eu fui visitar o museu para ver, enfim, ter umas ideias e tal, a área que eu tinha disponível para o meu trabalho era aquela sala que fica embaixo da boate, que era uma sala de vidro, né, meio redonda, assim, era uma sala que geralmente era usada para atividades educativas, enfim, não era um espaço expositivo usual do museu, pelo menos naquela época. Depois dessa visita, fiquei pensando num trabalho em que fizesse uma ligação desse espaço que era dentro com o jardim, né, com o jardim do museu que estava ali fora. Pensei num trabalho que permeasse esses dois espaços, né, um espaço do jardim, que era usado muitas vezes por pessoas que não chegavam nem a entrar no museu, né, e esse espaço de dentro. O nome do trabalho, né, Origem da Obra de Arte, acho que o start, talvez, para eu pensar nesse trabalho, foi um texto do Heidegger, que chama-se A Origem da Obra de Arte, em que ele vai fazer uma certa diferenciação entre os instrumentos e a obra de arte, né. E, enfim, eu sempre fui muito atrevida até no certo uso desse texto filosófico denso, enfim, nem sei o quanto eu entendia desse texto na época e até agora, mas o que me pegou foi essa diferenciação, assim, do que que era um instrumento, do que que era uma obra. Então, eu pensei numa obra que fosse, ao mesmo tempo, obra e instrumento, né. Então, fui para os potes de barro, né, que seriam vasos, que nessa concepção deles seriam instrumentais, né, e pensei nesses vasos em forma de letras, para que as pessoas, os visitantes, pudessem plantar e escrever o que quisessem. Então, elas, essa área de plantio ficava nessa área interna e os vasos, depois de plantados, eram colocados no jardim do museu. Na época, era uma exposição temporária, né, que durava dois meses. Então, também fiz uma pesquisa junto com o Thiers, que na época me ajudou, que era sobre quais as plantas que cresceriam rapidamente, né, nesse espaço de tempo que a gente tinha. Acho que como um todo do seu trabalho, da sua produção, a escrita, a palavra comum, enfim, conteúdo, forma, sentido, desde aquela época, né, desde o começo, é uma das constantes do seu trabalho. Mas que, ao longo dessa produção, como é natural, do trabalho do artista, né, vai, foi mudando de sentido. Esse uso da linguagem, da palavra, naquele momento, como você pensava, Eni? Bom, a linguagem, a palavra sempre foi uma certa base do meu trabalho, né, acho que tem muito a ver com a minha formação mesmo de leitora, enfim. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho, na época que eu estudava na Escola Guinhar, que a primeira obra que eu enxerguei como obra, não mais como um exercício do aprendizado, da minha formação, era uma obra que tinha relação com um livro, né, que era o livro de areia do Borges. Então, desde o começo, essa questão da linguagem sempre teve como um universo que eu vi que ia permear o meu trabalho, né. Na questão da origem da obra de arte, a linguagem também é um instrumento, né, e é um instrumento que vai mudando ao longo do tempo, né, ele vai... Então, nessa concepção do trabalho tinha essa percepção também da linguagem, como as plantas, né, a linguagem sendo o pote que carrega essas plantas, como uma certa metáfora de uma coisa em movimento, né, a linguagem como um instrumento em movimento que vai se moldando de acordo com os contextos políticos, sociais e de cada lugar, e mesmo o que se escreve, né. Eu lembro, na época que eu fiz esse trabalho no Museu da Pampulha, uma das perguntas que surgiu durante o processo era, ah, será que as pessoas vão escrever coisas interessantes? Essa foi uma pergunta que eu tive do curador. E, na época, eu falei, bom, eu não sei o que é interessante, né. Eu acho que as pessoas vão escrever coisas, eu acho que qualquer coisa é interessante, porque qualquer coisa manifesta o desejo de fala dessas pessoas, né. Isso é uma coisa que eu acho bonita no trabalho, porque ele manifesta o que está latente para ser dito em cada momento. E aí, em 2011, o trabalho é adquirido e é construído e inaugurado no Inhotim, né, como um pavilhão permanente. E aí tem uma série de adaptações do trabalho também, de repensar esse trabalho quase dez anos depois que você expôs ele na Pampulha, né, agora num outro contexto, enfim, num contexto que não é mais a sala que você tinha disponível, mas sim a possibilidade de desenvolver um espaço para ele, né. E eu queria que você contasse um pouco desse processo, de como foram essas decisões, não da escolha do local, quanto da construção que acredito que você tem feito em parceria com o Play Arquitetos, né, para definir esse espaço onde o trabalho pudesse acontecer. É, o trabalho, na verdade, ele foi adquirido em 2005 e demorou cinco, seis anos para decidir ser construído, né. Então, acho que foi talvez no final de 2010 que o Inhotim resolveu executar o projeto, né, porque até então ele tinha comprado um projeto. E aí foi um processo longo, assim, de quase um ano, né, desde a primeira visita ao local, que já não me lembro qual mês foi, mas acho que a gente tem isso aí nos arquivos das imagens. Mas eu primeiro fiz uma primeira visita para a gente escolher, quer dizer, a área onde o trabalho seria instalado já estava meio determinada, né, seria ali no cume daquele morro ali, né. A princípio tinha uma casinha lá atrás que a gente pensou que talvez pudesse ser usada, tinha também uma casa ao lado da piscina do Rorimac, que também poderia ser uma opção, até que a gente chegou nesse campo, né, onde o trabalho foi realmente construído e pensamos que o melhor seria realmente começar uma construção do zero, né. Então, nessa primeira visita, a gente já definiu o local. Depois, eu tive um encontro com um arquiteto em São Paulo para a gente pensar em como seria essa construção. Nessa primeira visita, eu também, além de escolher o local, eu fui conhecer a olaria, que na época estava dentro da propriedade de Inhotim, né. Era uma olaria que funcionava lá dentro. E eu tirei algumas fotos dessa construção onde funcionava a olaria. E aí, enfim, depois dessa primeira reunião com o Play, ele me apresentou algumas propostas que ele desenvolveu a partir da nossa conversa. E, assim, o meu trabalho tem uma coisa que, assim, muitas vezes eu abro para o outro a possibilidade de criar junto comigo, né. Então, para mim, foi um pouco difícil no começo quando ele apresentou a primeira proposta que ele estava super entusiasmado e era uma construção, assim, totalmente diferente do que foi com o telhado verde e tal. Para mim, no momento em que ele apresentou, para mim foi difícil falar não, não é isso. Então, demorou um pouquinho. Inclusive, o Rodrigo Moura, que também estava em Inhotim na época, era curador também. Depois da conversa, eu conversei com o Rodrigo e ele foi o que me puxou um pouco, assim, falou, não, essa construção, ela é excessiva. O seu trabalho precisa de uma coisa mais simples, né. Foi ele que me ajudou nesse momento a entender que, sim, que eu tinha que interferir no trabalho do outro, né. Porque uma coisa... As próprias letras da primeira vez que eu fiz para o Museu da Pampulha, eu enviei para um... Na época, eu morava no Rio de Janeiro, né. Então, eu consegui uma pessoa em Belo Horizonte que faria as letras. E eu só enviei o desenho plano das letras. E deleguei para ele a construção do vaso, né. Então, desde o momento, o vaso nunca foi uma forma que cada um ficaria exatamente igual ao outro. E a forma com que ele fez ali a solução para aquilo funcionar foi totalmente delegada, né. Eu acho bonito que o trabalho vai também incorporando essas mãos dessas outras pessoas que participam nesse processo. Inclusive, foi curioso porque o Hélio, que fez as primeiras letras, quando eu fiz essa primeira visita à olaria, ele estava lá. Então, ele que tinha feito as letras para o Museu da Pampulha, também participou do processo de fazer as letras para a Inhotim. Bom, aí quando o Rodrigo me falou, não, acho que tem que ser uma coisa mais simples e tal, eu comecei a ver, me veio essa imagem do local da olaria, que era um local de trabalho, né. E eu falei, não, acho que o pavilhão, ele tem que ter cara de um local de trabalho, né, não de uma mega construção de arquiteto. E aí eu fiz alguns esboços a partir das fotos que eu tinha desse lugar e mandei esses esboços para o Play. E ele, então, desenvolveu e também entrou com uma questão super importante, que foi a abertura das laterais, né, porque no meu esboço as laterais, onde tem as estantes, onde ficam as letras armazenadas, eram fechadas, né. E ele veio com essa ideia de abrir o pavilhão, né, nessas duas laterais e fazer essa entrada tanto de ar quanto da própria paisagem mais dentro do pavilhão. E que é interessante porque, de alguma maneira, recupera aquela ideia do dentro-fora, que era um dos pontos de partida do trabalho, né. Você tem essas aberturas, elas mesclam um pouco mais esse, é a paisagem com o espaço interno do pavilhão, né, que vira quase mais um abrigo para montar, para acontecer esse trabalho para fazer a obra, né, mas que está mesclado com a paisagem, né. Bom, então, depois eu tive outra reunião com o Play, a gente fechou o projeto, né, e começou esse processo da construção mesmo do espaço do pavilhão lá em Otim. Então, durante esse ano, eu fiz mais três visitas lá para acompanhar um pouco a obra e o processo também da feitura das letras. As letras foram todas feitas por mulheres que trabalhavam nessa olaria ou que foram até contratadas para fazer. Eram várias mulheres, já não lembro o número, mas eram umas dez mulheres, né. E na minha última visita, que foi, bom, antes da, logo antes da abertura, a minha última ida para a abertura, a gente fez uma pré-inauguração junto com elas. Então, na verdade, quem estreou o trabalho em Otim foram essas mulheres que trabalharam na construção das, e elas, na época, foram 1.500 letras para o começo. Então, foi um momento, assim, muito emocionante delas verem o trabalho delas ali naquele lugar, interagirem, plantarem. Foi mesmo um momento, assim, muito emocionante. Eu estava grávida também do meu segundo filho e foi, não sei, queria deixar registrado, assim, a memória que eu tenho dessa inauguração que foi muito emotiva, né, e muito forte ver todas aquelas mulheres ali muito felizes, né, de ver, de terem participado e de estarem ali inaugurando essa peça em Otim. Eu queria saber de você como é que você vê a participação do público no trabalho, também depois que ele foi instalado em Otim, porque você te falou um pouco da participação, né, desse poder escrever alguma coisa, não importa o que seja, e eu acho que a ideia de jogo e de jogo semântico, de jogo como brincadeira ou de jogo de poder também ligado à palavra é uma das questões do trabalho que aparecem tanto nesse trabalho de Otim quanto no trabalho da Bienal, quanto mesmo no Rayuela, que é o trabalho que se faz a partir do livro do Cortázar, sempre tem essa ideia, né, do jogo. É, não, a questão do jogo é, sim, uma questão importante. Inclusive, a minha primeira ideia para a Pampulha, para esse trabalho que acabou vindo a ser a origem da obra de arte, era um jogo de palavras cruzadas que iria acontecer no gramado. Então, a primeira questão, quando eu imaginei letras fora ali, a primeira imagem que me veio foi uma imagem de uma palavra cruzada, um jogo de palavras cruzadas, gigante, assim, grande. O trabalho, ele tem uma regra, né, ele tem umas instruções para ser usado, né, e as instruções para ser usado são que as pessoas têm que plantar as letras e depois de plantadas, escolhidas as sementes, né, elas podem escrever o que quiserem. E isso é uma coisa que muitas vezes não acontece em Yotin, né. E eu vejo, assim, acho que esse é um dos trabalhos talvez mais fotografados em Yotin, não sei, não tenho estatísticas sobre isso, mas é um trabalho que aparece muito, né, nas redes sociais e tal. E muitas vezes essa regra do plantio é quebrada. E aí você pode me perguntar, isso é um fracasso do trabalho? Eu acho que não é um fracasso, eu acho que o trabalho, ele existe para revelar exatamente como que a sociedade, inclusive, lida com regras, né, ou lida com o que quer ser dito. Então, o fato das pessoas saberem a instrução era para ser plantada e elas não ligarem e simplesmente pegarem as letras e escreverem o seu nome ou o nome do filho ou o nome do namorado, né, isso acho que é isso. É uma outra questão também, né, que, né, quando o Adriano me perguntou lá atrás, você acha que as pessoas vão escrever coisas interessantes? Essa preocupação de ter alguma coisa interessante, eu acho muito interessante que as pessoas, na sua maioria, só escrevam os nomes. Por quê? Porque isso revela... Porque o nome ali é quase um selfie, né? Por que as pessoas escrevem seu nome? Porque as pessoas realmente, atualmente, estão muito preocupadas muito mais consigo mesmo e com deixar essa marca, né, ah, eu estive aqui, né, do que muitas vezes de falar alguma coisa. Não que não aconteça. Acho muito bonito também quando aparecem lá nos plantios ou no... Enfim, mesmo que tenham quebrado a regra de plantar ou não plantar, o trabalho vai mostrando também frases e palavras de ordem ou protestos, né, vão aparecendo ali o fora Bolsonaro, o fora Temer, ou Lula Livre, quer dizer, as frases que circulam na sociedade também aparecem lá. Mas eu acho muito curioso o trabalho revelar que um lugar onde você possa escrever qualquer coisa, a maioria das pessoas escreva seu próprio nome. E também acho que, de algum modo, revela um pouco das mudanças do trabalho nesse período, assim, nesse percurso da sua trajetória, porque o que aparenta, o que mostra nesses 20 anos é que, de certa maneira, o trabalho muda... Enfim, você trabalha com bancos de dados, né, assim, com suas pesquisas, então você tem seus acervos de frases de silêncio, os seus textos que você guarda, como referência para possíveis obras, enfim, outras frases, o próprio sebo, né, onde você coleciona esses objetos achados em livros comprados em sebo. Você é uma colecionadora de referências e citações, e que, no começo da sua trajetória, esse acervo é muito mais usado, não que ele não seja hoje, de uma maneira muito mais ligada à literatura, de uma maneira mais ligada ao tópico, talvez. E acho que hoje, de alguns anos para cá, na verdade, o trabalho ganha uma dimensão mais política, nesse sentido de que a literatura deixa de ser a fonte primária do trabalho, né, e o mundo, os jornais, as notícias, passam a ser fonte para o trabalho, e que acho que também muda nessa chave de leitura dessa obra, né, que é mais do que a proposta que você é como a artista faz, o tópico ou não, o que vale, o que as pessoas fazem com isso também, como elas se expressam com isso. Eu queria que você faça um pouco dessa mudança de abordagem do trabalho, dessa mudança de referências, na verdade, dessa saída do mundo da literatura para se apoiar, para partir do trabalho, para partir das questões do mundo. É, eu acho que essa foi uma mudança inevitável, assim, eu acho que os artistas, todos os artistas, enfim, todas as pessoas, mas enfim, nós vivemos num contexto, né, que é um contexto social, político, e no começo da minha carreira, pelos anos 2000, esse trabalho de 2002, né, a gente vivia um momento no Brasil que era um momento otimista, né, era um momento de esperança, de mudança, era um momento em que se falava muito das micropolíticas, né, dos afetos, enfim, o meu trabalho, ele operava num campo muito mais íntimo, né, a partir da minha biblioteca pessoal, que é, na sua maioria, de literatura, né, então ele operava nesse campo íntimo de uma relação entre eu e você, entre eu e o outro, né, todas essas obras também que traziam a questão da participação, né, o próprio vídeo da Bienal de 2006 que você falou, né, do Entre Nós, que eram vídeos entre pares de pessoas, então eu operava nessa escala muito íntima, e isso é um problema, bom, não é um problema, é um caráter dessa época da minha geração, né, que eu acho que é uma geração que até poucos anos atrás não estava tão interessada em política, não se discutia política, obviamente eu sempre, enfim, fui de esquerda, votei em candidatos de esquerda, mas a nossa ação, a minha ação pelo menos, e acho que da maioria das pessoas da minha geração, não ia muito além de votar, né, e o trabalho, eu acho que todos os trabalhos são políticos, mas o meu operava nessa 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 dimensão política mais intimista, né, que é das relações, sim, na dimensão da política das relações, o mundo foi mudando, né, esse período otimista não durou tanto quanto a gente gostaria, né, e eu acho que isso começou a aparecer no meu trabalho, eu acho que tem a mudança política no mundo, assim, no Brasil, mas também em outros lugares, mas foi mais ou menos aos poucos, foi uma coisa que aconteceu de forma muito, nunca foi uma decisão, né, eu nunca decidi, ah, não, agora eu vou sair dessa escala e vou entrar em outra. Marilá, o Guilherme Barreto, que é educador do Instituto Inhotim, te enviou uma pergunta. Oi, Marilá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou educador do Instituto Inhotim, e eu queria que você comentasse, por favor, sobre as relações entre forma, imagem e palavra no seu trabalho, e se é possível a gente pensar que essas relações evidenciam os atravessamentos, as narrativas que nos conformam tanto no nosso campo íntimo como no social. Eu, na verdade, acho que eu sempre pensei essas três questões, forma, imagem e palavra, como intercambiáveis, na verdade, assim, acho que eu sempre me relacionei também com a palavra como forma, ou com a imagem como palavra, ou a forma como imagem, para mim, são relações em que cada um muda de posição em relação ao outro, quase um perspectivismo, são entidades que estão em movimento, tanto como, sei lá, a palavra na poesia concreta, que é vista muitas vezes como forma ou como imagem. Acho que o meu trabalho sempre pensou essas três coisas juntas e sem muita diferenciação entre elas, como se pudesse sempre estar em movimento o que seriam essas categorias separadas. e a segunda parte é como que elas atravessam as relações íntimas e sociais. Eu acho que é um pouco do que a gente já vinha falando, assim, de como que o meu trabalho nesse primeiro período lida com essas formas, imagens e palavras, como atravessadoras desses afetos íntimos, que não deixam de ser sociais, né? E num certo momento mais social que também não deixa de ser íntimo. Acho que o meu trabalho, ele sempre é um certo lugar dar de intermediação. O próprio jogo que você cita que entre muitos no meu trabalho é um intermédio de uma relação. O meu trabalho, acho que ele sempre se dá numa relação, seja da relação do público quando o público participa realmente da obra, como no caso da origem da obra de arte, ou seja da minha relação com certos autores quando eu uso da literatura, ele é sempre uma coisa que está entre dois, sejam eles eu e um outro autor, ou eu e o público, ou o público e o próprio público, é um lugar de atravessamento de afetos. Eu acho que tem a ver com essa ideia também que eu trabalho joga nesse limite, que é o quanto o íntimo não é social, o quanto o íntimo não é o todo e o quanto que é o político também, o quanto esses gestos íntimos também não são políticos, então essas esferas do íntimo e do público, do político e do poético são chaves tensionadas no seu trabalho, de alguma maneira, o tempo todo, de como um gesto mínimo de uma relação entre eu e o outro também não é um gesto político e também não é uma metáfora para um gesto mundial e outra coisa que também acho legal de aproveitar a pergunta do Guilherme que é uma questão que eu acho interessante do trabalho porque a gente falou já dessa interação do corpo do público com o corpo como elemento também de percorrer os trabalhos desde as instalações como a do Inhotim até trabalhos como o Raio Ela e outros trabalhos ou o próprio landscape is moving e uma coisa que eu acho interessante para a gente pensar no trabalho é a relação dele com a escultura porque a coisa a gente vê o trabalho de forma que o Guilherme colocou a gente pensa num trabalho que se apropria da linguagem da escrita que é do bidimensional é dessa esfera muito do micro e você pensa isso numa relação que é escultórica desde o começo quando você pega a lista de verbos do serra para fazer um trabalho um vídeo também mas esse pensamento escultórico transita na sua produção como as coisas estão no mundo também tem um peso escultórico ou o próprio trabalho da série de neblinas onde o feltro ou o vidro de atchalda aparece como matéria para agregar valor ao que está escrito agregar no campo simbólico do que está escrito uma sensação também então são trabalhos que na relação com o corpo muitas vezes ou na relação com as matérias eles entram nesse campo escultórico como você pensa a escultura no seu trabalho assim então é interessante porque assim a escultura se a gente pensa mais tradicionalmente escultura sei lá não sou escultora mas eu acho que a escultura ela entra no meu trabalho quando eu tenho que lidar com o espaço que pede uma relação escultórica nesse sentido mais expandido né então ela muitas vezes vem da condição do trabalho quer dizer eu sei que o trabalho tem que ocupar um determinado espaço que me pede essa essa dimensão mais escultórica da relação com o corpo do outro também né esse trabalho que você falou do sob neblina né quando eu fiz o sob neblina em segredo que foi no cofre do do CCBB de São Paulo era um espaço ali que é aquele é um corredor hexagonal entre que tem um cofre no meio um cofre de um banco central né um cofre grande e tal eu não conseguia enxergar aquele espaço como um lugar neutro que eu pudesse colocar alguma coisa na parede né então assim o espaço me obrigou a pensar naquele espaço em que o visitante ia percorrendo né essa interação ali com o espaço mesmo na origem da obra de arte veio do espaço né se naquela época eu tivesse sido convidada a fazer aquela exposição e sei lá tivesse uma sala do museu talvez eu fizesse outra coisa provavelmente né o espaço me obrigou o próprio o Landscape is Moving na época eu fiz um trabalho era um trabalho que foi pensado pra ser feito no Free Sculpture Park que é num parque em Londres né a céu aberto e eu já tinha na minha cabeça assim uma imagem de um trabalho que eu queria fazer que era uma superfície uma parede de espelhos em que tivesse alguma coisa escrita mas essa coisa fosse vazada né que se pudesse enxergar a paisagem é por entre pelas letras e quando veio essa essa possibilidade de propor um projeto pra aquele espaço né aí eu essa imagem que eu já tinha tido mas não sabia o que eu ia fazer com ela veio essa imagem eu falei bom acho que eu já sei formalmente o que eu quero fazer e é uma escultura de certa maneira mas o que eu vou escrever nesse lugar não sabia né e aí foi curioso o meu trabalho muitas vezes ele tem uma uma coisa muito do do acaso não sei eu fui na minha biblioteca e como era um projeto pra acontecer em Londres o primeiro livro que eu tirei da biblioteca era um livro em inglês falei bom vai estar em Londres sei lá peguei um livro em inglês que era um livro da Pat Smith um livro de poemas da Pat Smith e quando eu tirei o livro da estante ele tinha um post-it que eu não me lembrava há anos atrás eu tinha posto esse post-it ali naquele livro na hora que eu abri o livro o post-it indicava essa frase the landscape is moving e aí eu falei pronto é isso acabou a busca exatamente isso que essa imagem que eu tinha na minha cabeça eu queria dizer quando eu falo que eu sou um pouco atrevida tanto em lidar com os textos que eu leio e as referências e às vezes textos filosóficos que eu mal entendo direito mas eu uso a interpretação que é minha naquele momento eu também sou um pouco atrevida em fazer uma coisa escultória escultórica porque eu não sou escultora mas às vezes o espaço me obriga a ser escultora e aí eu penso como escultora não sei Marilá o Johan Votz que é diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo também te mandou uma pergunta Oi Marilá eu queria te perguntar sobre a obra em UTIM a origem da obra de arte é um trabalho que agora Simão Clor já faz 10 anos é um trabalho que tem muitos aspectos super interessantes a construção coletiva pela escrita pela fala entre as pessoas que participam mas tem um aspecto que me interessa muito que é a noção do tempo do passar do tempo isso obviamente se torna evidente nas sementes que se tornam flores plantas que crescem e de repente precisam ser trocados mas pensando que passaram quase 20 anos desde você fazer a obra e esta primeira vez que eu tenho visto a obra quase 10 anos desde a gente montou esse trabalho em UTIM e agora estou muito curioso porque a gente está vivendo num outro momento no mundo e no Brasil onde principalmente assim o uso de palavras e a comutação de palavras do jeito que a gente fala tem mudado muito então eu queria te ouvir um pouco sobre essa noção de passar do tempo e a transformação da linguagem Bom, a questão da passagem do tempo é uma das questões do trabalho né assim utilizar as plantas e as sementes né e mesmo não só o tempo que essas sementes demoram para germinar e mesmo as estações do ano né algumas vezes algumas pessoas falavam para mim ah, eu fui lá em UTIM mas o seu trabalho estava todo seco e aí eu falo bom, você olhou ao redor e percebeu que toda a vegetação está seca né assim o trabalho ele reflete a estação do ano inclusive né então essa questão da passagem do tempo é das plantas tá nessa é uma das questões quando eu criei o trabalho era uma questão para mim né essa essa o aparecer essa questão da passagem do tempo no trabalho a transformação da linguagem não é uma coisa que eu tinha pensado quando eu pensei nesse trabalho mas é uma coisa que eu penso hoje né e essa é uma coisa que me me anima assim quando eu olho para esse trabalho e para mim ele não fica velho porque ele vai mudando né ainda bem porque é um trabalho permanente em UTIM né então se fosse um trabalho que eu olhasse hoje para ele e falasse nossa esse trabalho já para mim não faz nenhum sentido então essa questão dele refletir essas transformações da linguagem para mim é muito revelador de uma potência dele assim né de um trabalho que vai mudando com o tempo eu acho que é óbvio que enfim a linguagem está sempre em transformação mas eu acho que nos últimos anos tem algumas transformações que vinham sendo adiadas há muito tempo no Brasil que se revelam na linguagem no uso da linguagem né no uso de certas palavras no uso do que se pode do que se deve do que se pode dizer ou não dizer quer dizer todas as questões não só questões do que pode ser censurado também do que pode ser palavras que eram usadas que agora significam outras a própria o jeito a própria nossa relação com a linguagem através do whatsapp não sei o que das mídias sociais a substituição das palavras por emojis né eu acho que é um momento de crise de linguagem e eu acho que o momento de crise é sempre um momento oportuno pra que essa linguagem funcione melhor pra regular as relações entre as sociedades né bom Marila muito obrigado por nos receber e conversar com a gente hoje espero que em breve nós possamos estar juntos no Inhotim o Inhotim tá fechado agora pra devido a covid-19 né seguindo as orientações dos órgãos de saúde mas espero que em breve a gente possa reabrir e você possa vir nos visitar obrigada Douglas pela conversa foi um prazer participar e também espero visitar Inhotim de novo em breve parabéns aí pelo trabalho de vocês enquanto o Inhotim está fechado a gente continuou trabalhando nas séries online e vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais e assistir os outros diálogos e outras séries que estão disponíveis Obrigado